Muito bem, nós vamos falar com o Carvalho, que vai estar novamente falando um pouquinho dos trabalhos, né, do que aconteceu, tudo o que aconteceu no primeiro leilão direito de viver do Hospital de Câncer de Barretos. Carvalho, explica pra gente como foi toda essa situação. Nós podemos ver aqui já tudo muito bem organizado, né? Bom, como você pode ver aqui, né, de acordo com o que a gente mostrou pra você, foi, assim, um resumo geral, né, que a gente pode antecipar e comentar aí pra nossa comunidade, que realmente foi uma coisa que superou as expectativas e, no fim, a gente chegou à conclusão que realmente foi um sucesso, né? Então, a gente, nós temos aí a consciência de um trabalho sério, honesto, transparente, como você tá vendo aqui a carta de agradecimento do hospital aí, nós fechamos um valor total de arrecadação lá de tudo, de patrocínio, tudo que entrou, de 175 mil reais, tivemos uma despesa de 22 mil reais e tivemos um líquido de 153 mil e 44 reais e 17 centavos, conforme a prestação de conta que fizemos ontem, coincidentemente, na parte da manhã, lá na administração do hospital. Agora, Carvalho, já tá em peso, participou desse leilão, né? O pessoal participou, colaborou. É, Liliane, é, pois é, e sei que você falou o procede, a gente só tem a agradecer a todas as pessoas que tiveram envolvidas há três meses que a gente projetou, é, a gente não sabia a grandeza do, do, dessa mobilização, dessa festa solidária que nós promovemos aí no dia 26 de abril último e onde tivemos aí um sucesso grande, a gente viu a grandeza da solidariedade das pessoas, é, o apoio, é, maciço dos empresários, pecuaristas, é, agricultores, enfim, é, pessoas que conseguiram ajudar de alguma forma, direta e indiretamente. Então, é, eu acredito que, é, em função disso aqui, dessa transparência, porque a gente, nós podemos aí dizer que foi três meses que projetamos esse, esse evento, é, e agora, a hora que a gente concretizou que, no dia, a gente esperava lá 300 pessoas, né, e deu 700, dobrou a quantidade, mas a gente, é, fez uma, uma projeção, trabalhar com uma, com uma retaguarda, né, onde conseguimos atender todas as pessoas que puderam participar, enfim, cara, assim, a gente só tem agradecer, mais uma vez, né, o apoio do Sindicato Rural de Jataí, o apoio da, da Associação Favos, que aqui, hoje, essa entrevista está sendo feita aqui no escritório da Favos, agradecer a, 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 agência Voz Propaganda, que cuidou de toda parte onde envolveu a questão de mídia, e agradecer todos os patrocinadores, são mais de 40, não tem como a gente falar aqui, um a uma, e todos sabem quem ajudou, realmente sabem de quem que a gente está falando, e, realmente foi uma, uma coisa sensacional, né. Bom, então tá aqui, gente, olha só, os recibos, né, tá aqui a carta, que ele já recebeu, né, lá do, do hospital de câncer de Barretos, tá aqui também, tudo, tudo, ele tá prestando contas, o que entrou, o que saiu, enfim, é um trabalho realmente louvável, um trabalho que toda comunidade atainse, toda população reconheceu aí, o seu valor, e, realmente, é, quando nós já estamos sadios, né, Carvalho, já não é de muito fácil as coisas, né, imagina quando a gente tá doente, né, então precisa desse apoio, é muito importante esse apoio que vocês vêm dando aí, a essas pessoas que realmente estão passando, né, por essa situação tão difícil. É, Liliane, é, a gente fica muito feliz, né, em poder estar trabalhando em prol dessa causa aqui, né, que pra mim é uma missão de Deus que veio pra mim, que veio pra comunidade de Ataí, e a gente só tem a agradecer a toda comunidade mesmo, que, que pôde participar lá no dia, e dizer que, é, é uma satisfação muito grande, né, não só pro pessoal, mas profissional, e dizer, e, e, a gente poder representar essa marca aqui, né, que é o Hospital de Câncer de Barretos. Então, deixa o telefone mais uma vez pra aquelas pessoas que querem estar doando, ou aquelas pessoas que são empresários, né, querem também estar colocando o cofrinho nas suas empresas. É, o telefone da gente é 8405-7322, né, e, e com esse telefone também, pessoas, às vezes, da nossa comunidade, que, às vezes, precisar, quiser, que a gente faça um esclarecimento melhor, às vezes, tem alguma dúvida, tanto da, da, da parte que envolveu o leilão ou da campanha dos cofrinhos, pode estar nos ligando, que a gente tem toda a documentação pra poder, né, prestar conta aí 100% a quem for preciso. Deixamos em aberto aqui também, o telefone lá da captação e desenvolvimento, que fala com as pessoas responsáveis, que sabem que o dinheiro chega lá, as pessoas que recebem aquilo, que tem o controle, é no telefone com o prefixo 17-3321-6600. Esse telefone lá, vocês podem estar falando com o Reinaldo, que é o coordenador, o cara que gerencia a nível nacional os cofrinhos, a campanha dos cofrinhos, ou também a questão do leilão com o seu Zardini, Luiz Zardini, que é o responsável disso aqui. Então, assim, o esclarecimento pode estar sendo feito tanto com a gente, que eu tô com o papel, com toda papelada em mãos, ou no próprio hospital direto nesse número que a gente deixou aí de telefone. Ele já tá aí, foi uma grande parceira, uma grande divulgadora, e eu tenho que agradecer vocês aí, o Jovan Freitas, o diretor-presidente, de coração, porque foi com o apoio de vocês, com a força de vocês, com a força da comunidade, que nós conseguimos chegar nesse resultado aqui, que pra nós foi um sucesso. Eu só tenho que agradecer, muito obrigado.